Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Já já a galera vai entrando. Sejam todos bem-vindos. Eu tive que derrubar a live anterior porque não estava conseguindo colocar o Paulo, não estava conseguindo entrar. Ele está reiniciando lá o Instagram. Eu reiniciei aqui o meu. Vamos ver se dá certo agora. Agora vai dar certo. Então, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Cassinha. Boa noite. Diretamente do Reino Unido. Escócia, não é isso, Cassia? Acho que é Escócia. Boa noite, Mariana. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aguardando só o Paulo entrar para a gente bater. Ah, gelé real. Pronto. Se eu responder, aproveitar aqui a história da gelé real. Gelé real é o alimento que faz a diferença no metabolismo da abelha que vai se transformar em abelha rainha. Para quem não conhece como é que funciona o processo reprodutivo das abelhas, o zangão, que é encarregado exclusivamente da reprodução. O zangão não é defensor da colmeia, como o pessoal acha. Não, ele é encarregado exclusivamente da reprodução. O zangão, ele é feito, ele se reproduz através da... Meu Deus, o Paolo não está conseguindo entrar de novo. Caramba, vamos ver se eu estou aceitando aqui ele, ele consegue. Então, deixa eu só concluir então essa história da gelé real. O zangão, ele é... A reprodução acontece através de partenogênese, né? É um óvulo não fecundado que vira o zangão. Tanto a abelha rainha quanto a abelha operária são originadas de um óvulo fecundado, né? Que é a junção do óvulo da abelha rainha mais o espermatozoide de um zangão. O que faz a diferença que vai transformar em abelha rainha ou que vai ser uma abelha operária é a alimentação. É o que nós chamamos de... É uma modificação... Vixe, agora o Paolo recusou. Caramba, não estamos conseguindo concatenar os nossos convites aqui. E o que está... O que vai fazer a diferença é... Opa! Agora deu certo. Deu certo? Enfim. Estava travando tudo. Caramba, essa live tinha que sair, né, meu amigo? Boa noite. Né, meu amigo? Mas exatamente, eu faço um problema da mudança, que a internet daqui ainda não foi instalada. Estou no 4G, aí... Ah, tá. Uma travada aqui. Entendi. Só concluindo o que eu estava explicando, Paolo, eu estava falando para a Andréia, e para o pessoal que está assistindo a gente, o que é geléia real, né? O que é geléia real é o alimento que permite que a abelha, que seria uma abelha operária, se transforme em abelha rainha, né? Então, muitas vezes a galera vende aqueles saquinhos, desse tamanzinho assim, dentro de uma caixa, né? Vários saquinhos diferentes, dizendo que é geléia real. Na realidade, ali não tem geléia real, porque é um alimento específico para a abelha rainha, produzido em pequeníssimas quantidades dentro da colmeia. É extremamente nutritivo, causa a transformação da abelha operária em abelha rainha, para você ter uma ideia, a transformação epigenética. Então, assim, eu desconfio de quem diz que está vendendo geléia real, tá? Baseado nisso, não sei se é uma boa ideia você consumir, não. Vamos lá, doutor Paolo, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Finalmente, a gente conseguiu, né? A gente tinha marcado no mês passado, mas aí você estava de mudança. Sim, sim. Que bom que você conseguiu concluir a mudança também. Está de casa nova. Sim, sim, sim. Estou de casa nova. Ainda está arrumando tudo aqui. Está uma bagunça, tentar que eu estou sumido do Instagram, porque eu não estou tendo tempo para nada. Mas aos pouquinhos voltando. Está certo, está certo. E o mais importante é que você está de casa nova, casa grande o suficiente para receber eu e a Gabi quando a gente for no Rio de Janeiro. Vou logo avisando. Eu sou entrão mesmo. Vou logo avisando. Combinado. Já pensou uma live ao vivo? Nós três, né? A Gabi, cozinhando, e você também? Pensou? Oxe! Vai dar bom. Vai dar bom, não vai? Ela está aqui, ó. Oi, Gabi! Beijo! Oi de bola. Amor, será que essa luz vai queimar hoje? Hoje está incrível. Então vamos lá. Eu até pensei que foi isso aqui, Trevão. Não, não, não. Foi a luz aqui que deu um tilt aqui. Meu amigo, se apresente um pouquinho para o pessoal. Fala um pouquinho como é que você chegou na oftalmologia, né? De onde é que você está, onde é que você está falando. Vamos lá, fala um pouquinho. Tá, vamos lá. Pessoal, Paolo, como ele apresentou, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Eu sou médico. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, né? Em Niterói, no caso, em 2010. E me formei logo em seguida e fui para a residência de oftalmologia. Foi uma influência, tá? Meu pai, eu gostava. Eu entrei na Faculdade de Medicina pensando nisso. E eu atuo até hoje como oftalmologista geral, né? Questão de... Como se fosse um clínico geral, mas estudiou oftalmologia, né? Eu fiquei muito na área também pela área um pouco da retina. E hoje eu trabalho também muito com prematuridade. Bebês prematuros. Primeira variação de bebês até UTIs. Hoje mesmo, à tarde, estava em uma. É uma área meio diferente, que as pessoas geralmente não têm noção. É, bem interessante. Bem interessante mesmo. É, caí de paraquedas lá e gostei. Legal. Essa é a minha história. É. E a outra área que eu estou tentando terminar, que é a minha pós-graduação de Nutrologia, que era para ter terminado aí antes, antes ainda, só que veio uma pandemia no meio do caminho, bagunçou todo o meu currículo. E agora eu estou tentando reaviar as aulas, botar meu horário de novo para poder terminar isso aí e acabar com a pós-graduação para ter esse título também. Entendi, entendi. Legal que você vai ser um nutrólogo carnívoro, né? Vai ser interessante. É. Vai ser, no mínimo, inusitado, vamos dizer assim. Ah, já era. Já era, né? É, na minha turma, a gente tinha um grupinho que tinha um outro carnívoro na minha turma, né? Certo, o carnívoro e uma outra amiga, essa amiga que os três eram de Niterói, morava em Niterói. Então, na hora da volta, nós voltávamos juntos e a gente foi conversando com ela. Ela mesma foi uma história bem legal, porque ela acabou aderindo a low-carb e melhorou demais o diabetes dela, né, de diminuir todos os remédios e tal, de se sentir melhor. E viramos os aliens da nutrologia, né? A gente era os aliens da turma, porque eram totalmente fora do padrão da nossa turma, né? De início, geralmente, até me olhavam assim, muito atravessado, com o tempo que eles perceberam que eu tinha algum certo conteúdo, mas mesmo assim, continuava sendo alien. E foi bem engraçado. Eu comecei a ficar muito... Você sabe como é que é isso, mas comecei a ficar muito quieto para as aulas terminarem mais rápido. Exatamente. Cara, eu estou contando... Você sabe que eu estou contando os dias, né? Eu me formo agora no final do ano. Eu estou fazendo... Nesse exato momento, eu estou fazendo o último estágio, que é obrigatório para poder eu me formar, né? Que é o estágio de nutrição clínica. E faltam dois dias para eu concluir o estágio. E é assim, cara. Cada dia que passa... Sabe... Nos filmes em inglês, é assim... D-2, né? Então, eu estou exatamente assim. Dia D, menos dois dias. É o que falta. E é assim... Imagina. Fico caladinho, cumprindo tudo o que tem que dizer, passando dieta com aveia para os diabéticos, sabe? Fazendo tudo bonitinho. Sim, eu também que eu falei que minha pós tem uma prática e tive que, às vezes, falar para comer pão integral, essas coisas. Eu tive que fazer isso. Não, isso aí... Mas conforme o curso foi passando... É, o curso foi passando, eu acabei tendo contato com os professores que foram um pouco mais abertos. Percebeu que eu tinha um certo embasamento e deixava. Ele não tomava para eles, mas deixavam... Ficou praticamente sozinho na sala com a minha outra amiga e a gente conseguia conduzir. A gente conseguiu fazer um equilíbrio aí entre as duas coisas no mesmo caminho. Só que aí o bagunço ficou tudo de novo. Que legal, que legal. Eu encontrei bons professores ao longo da faculdade também. Professores que me encorajaram a estudar, a continuar o trabalho que a gente vem fazendo e tudo mais. Mas, assim, infelizmente é a minoria, né? A maioria... É a minoria. Eu não sei como é na sua especialização, mas na graduação a maioria é muito rasa. A maioria são professores que estão ali só para cumprir tabela, realmente. E, assim, para mim o mais importante é pegar meu CRN e, a partir daí, eu poder fazer o que tem que ser feito e trabalhar com as evidências, que é o mais importante. Até uma coisa que eu achei muito legal, que a finalização do curso foi cada um apresentando uma palestra e teve até uma parte sobre dieta vegana e, sabendo do que eu sou, me abriram um espaço para falar da dieta carnívora. Eu apresentei... Ah, que legal! E foi bem legal. Eu apresentei não de uma forma que, às vezes, as pessoas acham que é a solução. Eu apresentei, olha só, é mais uma opção aí para vocês saberem. Vai chegar, de repente, um paciente que necessita desse tipo de dieta. E foi até assim que eu cheguei na dieta carnívora. Eu fui pesquisando, né? E testando em mim e acabei ficando nela. Pois é, eu queria saber exatamente isso. Como foi que você chegou? O que foi que te motivou a chegar na dieta carnívora? Você tinha algum problema de saúde que, de repente, você queria resolver? Ou foi só investigando mesmo? Foi, mas é que é o seguinte... Quando eu estava no final já da residência, eu tinha uns 26, 27 anos, eu estava acima do peso. Eu não percebia muito bem isso, mas eu estava acima do peso. E eu comecei a fazer exames laboratoriais que não fazia muito tempo, né? Residentes esquecem de si mesmo, né? Aí eu tenho na família histórias de doenças cardiovasculares mesmo, de colesterol alto mesmo na família. Então, já estava acima, a minha glicose estava já acima. Eu não lembro todos os parâmetros, mas eu lembro que me assustou um pouco os exames. E logo em seguida que eu vi os exames, eu viajei para ver a minha família que é do interior do Rio e o meu tio, que tem um barrigão, assim, enorme, daqueles... Não é nem mole, é aquela barrigadura mesmo, né? Bateu na minha barriga e falou assim... Aí, ela está entrando para a família. Gostei. Putz, velho! Eu estou imaginando o seu estado quando você recebeu esse elogio entre as pessoas. Putz, velho! Ele falou com todo carinho, por incrível que pareça. Ele falou mesmo, eu tenho certeza disso. Mas em mim bateu de outro jeito, né? No dia seguinte, fui atrás de nutricionista, academia, assim foi. Aí, no primeiro, nutricionista, eu não gostei muito, foi aquela coisa meio de gaveta mesmo, meio padrão, né? Eu não consegui ter uma ligação com ele. Aí, até consegui, eu segui por um tempo, eu tenho uma certa disciplina, eu consegui fazer isso. Só que eu queria uma continuação e com ele eu não queria voltar nele. Aí, eu já comecei a emagrecer já um pouco nessa época. O meu livro na dieta estava hipocalórico mesmo e tal, eu estava bem adaptado. Porque como meu pai fez quatro pontes de safena quando ele tinha 42 anos, 41, 42 anos, meu pai é magro igual a você, assim, magrinho. Mais magro, só tem menos massa muscular. O meu pai é assim. Tá, aí ele fez quatro pontes de safena. É. Aí, ele, eu... Eu já tinha uma dieta low fat desde então, tinha 13, 14 anos. Entendi. Então, eu estava aproximado com o paladar low fat. Então, para mim, não estava muito difícil, não. Aí, até que eu fui num outro nutricionista que fez mais ou menos nesse padrão, mas ele já conversava, já me explicava como aconteciam as coisas. Então, eu comecei já a me interessar. Eu sabia o que estava acontecendo comigo. E eu gostava disso. Só que não adiantava. Biscoito de arroz, aquela coisa integral. E aquilo começou, assim, eu consegui manter muito bem. Só que estava começando a ficar meio sem graça. E eu gosto de ter mais liberdade. Aí, eu comecei a conversar com ele. Tipo, eu almoçava na rua. Então, era escolher o que tinha no certo e certo de acordo com ele. Aí, isso era tranquilo. O negócio era à noite e no jantar. Então, eu falava assim, cara, eu não quero ter uma coisa certa. Me fala mais ou menos os ingredientes que eu posso utilizar. Que eu vou inventar daí. Eu comecei a fazer disso. E gostando. Então, eu comecei a numetizar o frango com batata doce. Eu comecei a dar aquela numetização. Fazer prato bonito. Fazer alguma coisa diferente. Ver os tipos diferentes de vegetais. E assim, por diante. Só que aí, isso passou, acho que, três anos com ele. Eu estava indo bem, eu agressivo. Fiquei bem pra caramba. Cheguei em um bom percentual de gordura. Eu estava seguindo bem a minha vida. Até que ele sumiu. Sumiu completamente. Aí, eu não conseguia contato com ele. E quando a gente conseguia contato, a gente conseguia marcar. Na época, eu tinha voltado a morar no Rio. Voltei pra Niterói. Aí, o tempo não batia. Aí, eu falei assim, cara, eu tinha me dado uma engordada. Falei assim, leve, né, Flávio? Porque era uma secada. Eu lembro que ele me tirava os carboidratos. Ele tirava o arroz do meu almoço. Ele diminuía as quantidades dessas coisas. Vou tentar isso. Nessa que eu estava procurando já receitinhas, eu achei uma pizza low carb de couve-flor. Na época, era o Rodrigo Polesso. Que ele estava fazendo essa receita. O videozinho é bem tosco, tal dele, fazendo lá. Aí, eu falei, tá, beleza, vou tentar. Porque pizza sempre foi meu gocanhar de Aquiles. Eu fazia pizza. Chegava a fazer rodízio pra família. Aí, eu falei assim, caraca. Você sempre gostou dessa história da gastronomia? Sempre gostou da cozinha? É, eu gostava. Eu não ficava muito tempo nela. Só que eu sempre gostei. Eu estava, no dia, eu parei pra pensar. E eu remonto aí da época, com a minha mãe. Eu conversava com ela na cozinha. Eu criança, eu lembro assim, de eu estar no chão, né? Amassando massa de pão de queijo. Que ela deixava a gente fazer. É isso que eu lembro. Ah, que legal, que legal. É, o final de semana, que minha mãe era cabeleireira. Então, ela estava no salão. Sábado, trabalhando pra caramba. No sábado, meu pai ia pro segundo andar da casa. E meu pai, é autodidato em obra. E mandou, estava construída a casa em cima. Então, não tinha nada pra cuidar. Ela falava, se vira na cozinha. Eu ia lá fazer macarrão grudaz, arroz de papa, mas tudo bem. Enfim, aí voltando. Legal. É, aí já vem isso. Mas eu realmente comecei a cozinhar depois da minha dieta mesmo. Eu comecei, morei sozinha a partir de 19 anos. Então, eu já tinha que me virar sozinho mesmo. De qualquer forma. Eu não gostava. Eu nunca gostei muito de depender demais dos meus pais. Por um monte de coisa. Minha mãe me ajudava em alguma... Me levava quentinho e tal. Mas eu gostava de fazer minhas próprias coisas. E não ter que comer na rua o tempo todo. E chegou... Mas chegou, foi tentando cuidar de mim na dieta. Tentando transformar a low fat em uma coisa saborosa. Que aí eu cheguei... É, é difícil. Que é difícil pra caramba, né? Que é difícil. Mas até que eu tava conseguindo, mas tava enjoando. Só que aí eu encontrei essa pizza aí do Polesso. Odiei a pizza, mas odiei mesmo. Foi horrível. Não é uma receita que eu recomendo pra ninguém. Só que aí eu conheci o trabalho dele na Trigo Forte com o Souto. Certo. Aí nessa época eu tava... Eu sou oftalmologista, como eu falei. E eu trabalho com prematuridade. Prematuro não tá indo pro consultório. Porque o prematuro tá em hospital. Então tem que ir pro hospital. E nessa época minha amiga... Ela tava grávida. Teve o filhinho dela. Aí ela pediu pra eu ficar aí seis meses pelos UTIs dela. Espalhados no Rio. Então vambora. De carro pra lá. Era o dia inteiro de carro pra lá e pra cá. Então dá ali podcast. Aí fui ouvindo o Souto. Eu ouvi toda a Trigo Forte na época. E depois foi pra você acompanhar. Aí vem a história de todo mundo. Blog do Souto. Vai lendo o blog do Souto. E vai se enfiando. Conhecendo todos os profissionais. Aí vira uma bola de neve. Você vai se apaixonando por toda essa área. Vai caindo a fícita de um monte de coisa. Até que... Nesse caso eu descobri a low carb. A parte gastronômica. Eu saí de franguinho grelhado. Com batata cozida. Pro mundo da low carb. Esse bando de receita. Vários tipos de carne. Vários tipos de coisas que eu poderia fazer. E me encantei. Aí mudou tudo. E foi muito mais fácil manter. Ficou muito mais saboroso. E a ficha caiu. Não só pra parte da minha saúde. Mas até da minha prática médica. Que caiu ficha de um monte de coisa. Até os contatos. Com o próprio Souto. Da Janaína. Na época também. Eu lembro que eu tirei até foto com ela no Trigo Forte. Eu fui no Trigo Forte. Tirei foto com a Janaína. Ah, legal. Ela me inspirou muito como médico. E mudou um pouco da minha prática clínica até. Com o oftalmologista. Foi bem legal. Mas e a carnívora? A carnívora é o seguinte. Eu tava bem adaptado. Era uma low carb incitogênica. Sem medir nada. Sem ficar nesse meio lá, meio cá. Mas eu lembro. Se eu parar pra pensar. Era uma coisa ainda mais. Com mais vegetais do que carne. Isso eu lembro. É que era um viés que eu já tinha. Eu fui vendo. Sabia da importância. Já comia carne com mais tranquilidade. Não tinha mais tanto dentro da gordura. do quanto eu tinha. Só que ainda tava indo bem. Até que uma amiga. Conversando com uma amiga. Ela tava sofrendo muito de psoríase. Fortemente. Até falei um pouco da low carb em si. Mas como era uma doença autoimune. Eu tinha acabado de ouvir um podcast. Eu tava chungando. Foi até da Jade mesmo. Lá no Senhor Tanquinho. Que eu tinha gravado. Só botado na gaveta. Ih, existe essa dieta. Qualquer coisa. Eu vou lá buscar nessa gaveta. E vou pesquisar mais sobre isso. Aí eu lembrei. Aí eu comentei com ela. Olha só. Tem uma dieta aí que parece que é muito bom para doenças autoimunes e tal. Você já tá fazendo uma coisa mais low carb e tal. Pelo menos é o que eu parecia. Quem sabe se você... De repente dá uma pesquisada sobre isso. Ela é médica também. Dá uma pesquisada sobre isso. Vai que dá certo. Só que assim como eu não sabia muita coisa sobre a carnívida. Ela também não. E ela começou desse jeito. No falar é simples. Carne e ovo. Beleza. Eu vou comer carne e ovo. Mais carne e ovo. E foi aquele bicho em sua linha de sapato. Com o ovinho frito ou cozido todos os dias. Cara, nem eu aguentaria essa. Né? Ela... Não dá. Teria muita necessidade. Aí ela odiou. Acho que não durou nem duas semanas. E eu não sabia como guiá-la. Falei. Caraca, eu não sei. Eu fiquei frustrado porque eu não sabia guiá-la. Se for de cara de cetogênica, eu saberia. Né? Que já te estava vencendo já uns dois anos. Por aí. Aí eu falei. Caramba. É uma coisa. Eu vou testar comigo mesmo. Vou ver como é que é isso. Porque eu tentando pelo menos um mês. Eu vou me obrigar a estudar sobre ela. Pra ver como é a realidade também. Como é que é na cozinha isso, né? Eu achava que eu ia odiar. Como assim? Eu vou parar de cozinhar. Eu e minha cozinha. Que eu tô já... Eu já tava postando algumas coisas no Instagram. Essas coisas. Acho que já não vai dar certo não. Mas vamos embora. Eu vou tentar. Aí eu comecei. Eu comecei a ver o mundo da carne em si. Né? Então, ou seja. Eu cheguei na carnívora mais por um aprendizado. Por querer aprender mais. Até pra minha prática mesmo. O clínica. Se eu fosse necessário um dia. Alguma coisa. Por curiosidade científica. Só que eu me adaptei tão bem. Eu achei prático demais. Pra minha vida de médico, então. Ficou muito prático. Eu chegar do trabalho. Eu só tiro a carne da geladeira. Vou tomar meu banho. Eu volto, coloco no airfryer, coloco na frigideira e acabou. Não tem que ficar fazendo vegetal. Eu vou no vegetal. A praticidade é... E assim. A praticidade e não há desperdício. Né? Paulo. Que é uma das coisas que eu acho mais incrível. É que no que tange a desperdício. A maior parte do desperdício é de origem vegetal. Se a gente parar pra pensar. Né? Eu fiz um estágio em um ano. Né? Agora terminei um mês atrás mais ou menos. E era incrível. A gente só via desperdício de vegetais. A gente não via desperdício de carne. Não desperdiça. Simplesmente se aproveita tudo mesmo. Né? Sim, sim. Foi uma das coisas também. Eu estragava... Eu acabava... Como eu comia muito vegetais, eu gostava. Eu era conhecido por isso. Eu até comia alface sem molho. O meu namorado chegava com o olho. Eu olhando assim. Vai levar pra mim. Eu lavando a alface e já comendo. Aí ele... E ele é carnívoro bizarramente. Quando eu falei, vamos ser carnívoro? Ele... Ontem. Ontem. Eu obrigava ele a comer vegetal. Caramba. Coitado dele. É. Aí ele comia rápido o vegetal e depois ele assamoreia a carnezinha. É muito engraçado. Aí, então... Eu estragava muita coisa. Foi ótimo, né? Foi uma união. Perfeito. 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 Aí, eu lembro que eu estragava muito vegetal. Eu, como médico, então, a gente não dava tempo de preparar. Então, a gente estragava na própria geladeira, algo do que ele não dava. E a carne é mais fácil eu lidar com descongelamento, descongelamento, se for o caso. Compra na quantidade necessária e vai se organizando. Entendeu? Mas é muito, muito mais fácil. Tem como deixar pronto um monte de coisa. Eu tenho hoje mesmo. Um dia bem cheio. Meu almoço e meu jantar foi a mesma coisa. Perfeito. Eu perguntei o porco. Só que eu fiz ontem na pressão pra hoje. Fiz em cozimento lento. Hoje de manhã levei pro trabalho, guardei na geladeira. Já tenho meu jantar pronto. Pra mim e pro meu namorado, tá tudo certo aqui. É prático. Beleza. Cara, eu achei muito legal uma coisa que você falou, que é essa sua origem dentro da gastronomia. Porque a gente sabe que a gastronomia tem muito dessa coisa da emoção. A comida bem afetiva. Eu achei muito legal essa origem que você tem dentro da gastronomia, que você tem aí essa lembrança da sua mãe, de você mexendo lá do pão de queijo, né? Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Ver meu pai cozinhando, tá? Eu tenho a minha imagem masculina cozinhando, sem preconceito algum. Entendeu? De meu pai lá cozinhando pra minha mãe mesmo, fazendo aquela parte mais especial, de cozinhar algo especial. Minha mãe fazia mais comida do dia a dia. De vez em quando sim fazia alguma coisa especial, mas quando meu pai cozinhava, era uma coisa especial pra gente. Era um mousse de maracujá dele. Era algum tipo de prato que ele fazia, algum tipo de carne. E aquelas receitas que marcam, né? Sim, sim. Era um mousse de maracujá dele. É a única coisa que eu lembro, assim, fácil. Era um mousse que ele adorava fazer. Que ficava batendo minutos e minutos no liquidificador. Tinha um jeito dele. Que eu lembro. E como foi desenvolver essas receitas, cara? Porque, assim, você saiu de uma situação low-fat, né? Que tentava aí fazer o seu franguinho grelhado com batatas e tal. E você saiu pro mundo onde só existe carnes, né? Eu não sei o grau de restrição que você usa na sua culinária em relação a vegetais. Se você ainda coloca mais temperos. Se você, vez em quando, tem aí algumas coisas vegetais que você usa. Fala um pouquinho sobre isso. Você segue uma linha bem, assim, carne, água e sal? Ou você dá uma... Não, não. Eu não preciso. Que bom que eu não preciso. Agradeço que eu não preciso dessa restrição. Eu sei que, se necessário, um dia eu posso passar assim... Ok, vou ficar tranquilo e eu sei que vou estar bem. Eu acho que essa... Saber que você pode viver só de carne, água e sal na sua cabeça te deixa livre. Te livre. Tipo assim, eu sei que eu tô nutrido. Eu não preciso fazer um caldeirão de bruxa, de um vegetal de cá, vegetal de cá, a vitamina, sei lá o que, tal coisa. Eu não preciso. Peguei carne, água e sal, eu tô nutrido. É isso. Aí, eu não preciso. Hoje eu tenho uma dieta bem semelhante à sua. Eu vi que você postou há pouco tempo alguma coisa. É bem próximo do que você faz também. Carne no dia a dia, carne desvariada, se for necessário. O vegetal, o outro entra, principalmente quando eu como, geralmente ela é tubércola, alguma fruta. Quando eu acrescento, quando eu quero. Mas não fico tão restrito assim. Sou bem baseado em animais comuns, 90% aí. Baseado em animais... É mais ou menos o meu percentual também é entre 85% e 90% do bicho. Isso, é. Não vou ser pernil com ovo de padarna. Então, eu uso temperos, sim. Minha cozinha, eu tinha... No meu outro apartamento, eu tinha uma estante só de temperos. Aqui agora virou uma só, que cabe mais coisa, mas... Tem ainda meus temperos aqui, eu uso, sim. Pra minhas receitas, depende da restrição que eu quero. E essa é a parte da gastronomia que eu gosto. Fora a parte afetiva, de você incluir outras pessoas, fazer... Pô, eu levei pro aniversário do meu irmão um bolo, que a base é farinha de frango. Tá? De chocolate, que eles amaram. Eu faço um brigadeiro a partir... É uma... Tipo como se fosse um brigadeiro de colher, que é a base de ovo mesmo. É um jeito de cozinhar que difere. Né? E as pessoas amaram. Eu lembro que a sogra do meu irmão chegou e falou... Assim, eu não acredito. Quando ela comeu, ela me xingou de todas as coisas possíveis. Eu falei assim, como você conseguiu isso? Ela tá sem resposta gostosa. É muito bom. Isso acaba se tornando não só uma terapia, né? Você ter isso aí, mas também acaba se tornando um desafio intelectual, né? Porque você trabalhar uma receita... Por exemplo, um bolo de chocolate com farinha de frango, né? Quer dizer, exige de você um conhecimento técnico muito grande, né? É isso que eu faço, né? E que não existe. Tipo, não tem lugar nenhum. Você não acha isso. Você acha uma receita cá, uma receita colá. Você vai aprender fazendo. Vai entendendo o que funciona de cada ingrediente. E é exatamente isso. Eu gosto do desafio culinário. Desafio intelectual que é tentar montar uma receita. Legal. É demais. Quando eu consigo, então, eu fico feliz. Quando eu não consigo, aí é uma certa frustração. Mas, peraí, o que eu errei? Ah, tá, é isso. Posso mudar isso. Posso mudar aquilo. Às vezes, ah, desisto por um tempo. Aí, do nada, vendo uma outra receita... Ah, opa, eu posso usar isso lá. Vem, fica na memória. São ganchos que eu vou pegando e vou tentando aprender. Olha, eu vou tentando montar. Quando é que sai a receita do macarrão, ó? Cara, deve ser o seguinte. Eu me mudei. Eu fiquei sem cozinha, tá? Eu tinha meu fogão, meu forno. Um chefe como você sem cozinha deve ser complicado. Eu tô ficando nervoso. Tu não tem noção. Imagina. A cozinha aqui é diferente. Na minha cozinha de lá, que tinha mais espaço. Aqui, eu gosto de forno elétrico. Minhas panelas estão todas de indução. Então, tô pra trazer meu forno de lá. Aqui não tinha móvel. Tem que montar um móvel ainda. Tá conversando. Até encontrar um marceleiro foi uma dificuldade. Agora que encontrou. Enfim, aí o forninho. O Júlio até trouxe um do apartamento dele, que era um forninho elétrico. Mas, cara, eu fui tentar fazer receita nele. Ele não tem temperatura. Varia a temperatura. Enfim, aí tá ruim. Na tua opinião, Paolo, quais são os maiores desafios pra uma culinária mais carnívora? É exatamente não ter receita. Pronto. Não tem... É você ter que inventar, né? Uma culinária clássica. Já tá tudo aí há anos e anos. De bolos e tal. A Gabi pode falar melhor isso do que eu aí. Ela se formou nisso. A quantidade de técnicas que tem. É aprender essas técnicas e transformar pra cá. Porque são ingredientes completamente diferentes. Você tem que começar do nada. Então, é realmente gostar desse desafio intelectual mesmo. De tentar montar a receita. Adaptar a receita. Procurar receitas. Muitas também eu procuro e acho e testo. E vejo como mudar pra realidade de carne. Que nem sempre os ingredientes são iguais. Então... Entendi. Vai fazendo... Acho que talvez desafio, nesse caso, das receitinhas. Mas o desafio, talvez, o principal que as pessoas deveriam procurar numa dieta carnívora é aprender a fazer do focinho a calda. Aprender sobre cortes de carne. Acho que tem que aprender a fazer carne. Geralmente, quando uma pessoa fala mal, ah, não gosto de carne. Peraí, qual carne você tá falando? Aquela supulenta, gostosa. Vem aquele tipo de bife de solo de sapato. Feito na frigideira de alumínio fria e fina. Não tem gosto de nada. Que é o que, geralmente, as pessoas têm no dia a dia. Fazem bife de qualquer jeito. Uma carne de gole. Não segue uma mínima técnica. Vamos dizer assim. O que existe é fácil de achar. Não é difícil de fazer. E fazer o corte certo pra coisa certa. Esse processo que você tem de criação, você segue alguém específico? Você tem um chefe que te inspira? Eu sei que é difícil você ter um chefe carnívoro, né? Não existe. Não tem. É o seguinte. Eu acabo seguindo muitas pessoas. Eu acabo seguindo muitas pessoas. O que são as tuas inspirações nesse meio? Cara, aqui no Brasil, eu aprendi muito. Foi com uma que se chama Pati Góes. Não sei se você já ouviu. Já. Já, então. Eu já aprendi muito com ela. Muitas das coisas eu aprendi com ela. Aprendi com o Chet Miranda também, bem lá no início. Eu acompanho ele até hoje. Vejo o trabalho dele. E a hora eu aprendo algumas coisas. Mas já é uma colherada que eu me diferenciei pra carnívora. Com fazer outros tipos de ingredientes. Eu realmente não uso farinha de amêndoas no dia a dia. Farinha de linhaça. Nada disso. Então, já tem um nível de dificuldade maior. Mas as receitas de chefes ou pessoas, as técnicas que eles veem, eu levejo aquilo e tento transformá-la pra parte carnívora, por exemplo. Tenho aí internacionais também, sites. Eu procuro, cada hora, o YouTube hoje em dia já me manda, já manda pra mim receita, né? Porque eu sempre tô procurando, tô sempre vendo. Então, eu olho, percebo, vejo alguma coisa. Hoje eu já sei adaptar alguns tipos de ingredientes. Por exemplo, de uma low carb. Ou ingredientes até de uma cozinha tradicional. Na dieta carnívora eu já aprendi com a prática. Pô, eu acho que isso aqui dá pra transformar. Vou tentar. Aí eu tento, não dá certo. Eu tenho que ajustar. É meio que isso, né? Então, são vários. Assim, cada hora eu vejo de um, uma hora aparece um que eu não tô beirando pelas redes sociais. Legal, legal. Qual foi o teu maior sucesso e o teu maior fracasso culinário? Essa pergunta não tava no roteiro, não. Me aconteceu agora. Cara, sucesso. Vamos ver aqui. Cara, eu acho que eu... Assim, aquela comida que você fez e que você disse, porra, se eu tivesse comendo aqui e eu não soubesse o que eu fiz com frango, com fígado, com sei lá com o quê, eu ia dizer, cara, que genial. E o fracasso foi aquele que você tentou adaptar e não deu certo ainda, né? Porque eu sei que você não desiste. Vamos lá. É até difícil as pessoas fazerem. O que me impressionou, eu vou tentando, eu tô lembrando aqui, mas o que me impressionou, por exemplo, foi esse brigadeiro de colher, que é mais de ovo e whey tromper. Tem no meu Instagram. Muita gente acabou não fazendo com medo, porque realmente nem eu esperava. Eu achei que ia dar muito ruim. Ia dar muito ruim. Tu sabe que eu tô, nesse exato momento agora, eu tô com um problema sério, né? Porque a Gabi tá na cozinha, fazendo a comida que tá cheirando pra caramba. E eu tô aqui conversando contigo, né? Valeu, hein, amor? Eu já vim já com a janta na barriga. Falar de comida não dá certo. Cara, esse brigadeiro de colher ficou, assim, um negócio muito, muito, muito bom mesmo. Foi um... Se eu não falar pra você, você não sabe o que é ovo. Como eu falei, a sogra lá do meu irmão, ela não acreditava. Lê o brigadeiro só com doce de leite. Com a gente falou, leite condensado. Leite condensado. Aí eu falei, aí levei pra ela. Quando ela comeu junto, ela, como eu falei, ela me xingou de todas as letras possíveis. Ela é aquela... Você adora açúcar mesmo, gosta de doce pra caramba. E ela ficou impressionada. Tanto com a textura em si, quanto com o sabor. Que eu conseguia alcançar. Eu mesmo não esperava isso. Não esperava, né? Que deu ruim. E o fracasso, que deu ruim. Caraca, qual? Vou tentar lembrar. Eu vou esquecendo dos fracassos pra não ficar na cabeça. Que deu muito ruim, velho. Enquanto você pensa... Fazer rim. Enquanto você pensa aí... Rim, foi? Nossa, não consegui. Não conseguiu? Não deu. Até que eu dei duas vezes e não deu certo. Só que eu tentei encontrar de novo pra poder... Tentar fazer novamente. Eu achei até que fosse o rim que eu comprei. Não sei. Foi até o mesmo. Só que não deu certo de jeito nenhum. Ficou muito... Não consegui comer. Não dá. Eu provo de tudo. Até coisa que eu não gosto, vou provar em outro lugar. Eu provo de novo pra dar uma olhada. Pra ver como é que é. Mas rim, eu não consegui. Agora o próximo desafio é pulmão. Que eu encontrei pulmão e comprei. Ah, legal. Legal. Bom, com relação ao rim, cara. Depois você fala com a Gabi, porque ela fez uma vez pra mim e ficou super gostoso. Viu? Então... Você não fez uma cara muito boa, não. Você não fez uma cara bonzinha. Não, bom sim. Eu só não gostei do cheiro quando tá fazendo. Parece... Ah, que burro, né? É, parece um negócio... Tem um cheiro assim meio de urina que fica no ar, entendeu? Mas o sabor dele eu gostei. Eu gostei. Ele tem uma textura muito parecida com o fígado, mas ele é um pouco mais granular. Sabe? Eu nunca comi pulmão. Pulmão eu nunca comi. Também nunca comi. Aí eu achei e falei, ah, vou comprar. Tava congelado, vou deixar lá congelado. Uma hora eu vou dar uma pesquisada, as minhas pesquisadas, e depois eu faço alguma hora. Pra ver como é que é. E bem barato. Tipo, acho que era seis reais o quilo. É, essa é a grande vantagem, né? Essa é uma das perguntas que tá mais lá na frente do nosso papo, mas eu acho que você te falou lá de pulmão e de rim. Vísceras é uma relação de amor e ódio, né? Porque o sabor delas é muito diferente do sabor da carne mesmo, né? Da carne. Você pegar, por exemplo, uma picanha, um filé, um corte desses, esses cortes novos, diferentes, né? Ribeye, né? Essas classes, né? É porque antigamente você tinha o quê? Antigamente você tinha alcatra, você tinha patinho, você tinha acém, cupim, e aí picanha, que era filé e picanha. Aí começou a chegar ribeye, aí agora tem coração de não sei da onde, bombom da alcatra. É o mesmo corte, é o mesmo corte, de jeito diferente. Só isso. Exato, aí começou a ter... O corte contra filé, tem vários cortes diferentes. Exato, começou a ter essas novidades, né? E aí é engraçado como o corte influencia no sabor da carne, né? Sim. Bastante. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho essa técnica, uma técnica muito legal. Eu ainda quero, é uma das minhas, das minhas vontades ainda, é ir numa fazenda que faz esse tipo de abate e conhecer os cortes e ver o cara tirando lá e fazer todo o processo. Eu fiz, eu vi isso numa escala industrial quando eu era muito novo, tinha, sei lá, 12 pra 13 anos de idade. Na época existia um frigorífico unificado aqui em Fortaleza e eu acabei indo. Mas assim, eu fui mais pela parte biológica, pra ver coração, pra ver essas coisas e acabei não vendo essa parte mais culinária. Mas eu tenho curiosidade de ver isso aí, né? Agora, as vísceras têm essa característica, né, cara? O sabor delas é muito marcante, né? E a gente não está acostumado, né? Acho que a questão é mais de não estar acostumado, porque não estamos a mais habituados, perdemos o hábito de comer todas as vísceras e tal. Acho que era uma coisa muito mais comum lá na época das nossas avós, ou algo assim. A gente foi perdendo porque perderam o prestígio, os outros foram ganhando. É mais fácil trabalhar uma carne, só transformar o sabor de uma carne. Tem um sabor mais neutro, vamos dizer assim. Você coloca o molho e modifica e tal. Às vezes, daí eu tenho um sabor mais forte, tem que saber trabalhar. E depende. Eu sempre gostei de fígado, posso falar bem a verdade. Tanto é que na época dessa low fat, eu era proibido de comer fígado por causa do colesterol que tinha no fígado. A minha exceção, em vez de ser sorvete, era fígado. Segunda-feira, segunda-feira, no self-sexo, eu botava um pouquinho de fígado no meu prato porque eu gostava de fígado. Porque era proibido de comer. É incrível, incrível, né? Cara, essas recomendações de antigamente são ótimas. Aliás, recomendações de antigamente não, recomendações que a gente vê até hoje, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E qual foi a péssera mais estranha que você já fez? Você tentou um, não deu certo, né? Não deu certo, aí fígado eu já fiz várias formas, desde o grelhado, bem grelhado, por favor, que é pessoal também, outro que faz bife. Passou demais, vai ficar aquela coisa ruim de mastigar, sabor ruim, fígado sempre de pesquim, é bom fazer o uísque de fígado, eu gosto muito, mas fígado eu já fiz bolinho. Eu faço um nacho, como se fosse um Doritos mesmo, de fígado. Que legal. Tem um que usa com caldo de ósseo, tem meu Instagram e tem um outro que eu tô desenvolvendo. Já deu bem certo, na verdade já tá desenvolvido, eu vou ainda lançar porque tem que meio que retestá-lo. Cada vez que você tá fazendo uma receita, você vai anotando a quantidade, anotando o processo. Boa, meu bloco de notas do celular. Bloco de notas do celular, eu vou anotando rapidamente. Aí eu coloco no fone, eu vou lá anoto logo antes que eu esqueça. Às vezes eu perco algumas, mas eu consigo. Língua já fiz de umas formas bem legais também, desde ensopada até como carpaccio. Carpaccio, eu não comia língua de jeito nenhum. Eu não comia de jeito nenhum, até que lá em Espírito Santo, fui num restaurante, tinha carpaccio de língua de entrada no restaurante. Resolvi provar. Carpaccio de língua? Uma delícia. Pode falar com a Gabi, é só cozinhar normalmente, ao invés de terminar o cozimento depois, corta bem fininho, tem que ser um fatichadorzinho e tal. Deixar bem fininho, com a faca bem acrada, bem fininho, e põe um molhinho por cima, como se fosse um carpaccio normal. Muito bom. Legal. Legal. Aqui em Fortaleza, a gente tem um mercado que eu sou fã, eu sou fã de culinária tradicional, né? Porque, infelizmente, hoje é muito difícil de você encontrar. Eu fiz até um post um dia desses aí, sobre essa, tipo, a invasão dos ultraprocessados que a gente acaba perdendo muito da nossa cultura, né? A galera deixa de comer um prato bem trabalhado, de uma culinária tradicional, e come miojo. Então, quer dizer, são duas coisas. É uma coisa que fica ocupando espaço e tirando o espaço da culinária tradicional, da gastronomia tradicional. A gente que mora aqui em Fortaleza, por exemplo, a gastronomia do sertão é algo assim que eu tenho muita admiração, né? E aqui em Fortaleza tem um mercado chamado Mercado São Sebastião, fica bem no centro da cidade, e lá tem... Cara, lá, quando você entra, eu frequento esse mercado desde que eu era criança. Meu pai fazia algumas compras lá, ele me levava com 10, 8 anos de idade. Então, quando você entra, aquele conjunto de cheiro, sabe? De aroma, de fruta, de verdura, de alho, sabe? E em alguns locais tem algumas coisas tradicionais, tipo fumo de rolo também. Então, é uma carga, um perfume que é assim, inebriante. E lá eles têm um restaurante onde serve muito de culinária tradicional. E tem um cara lá chamado Nem. O apelido dele é Nem. E ele é o Nem da língua. Ele é especializado em língua, mas ele tem vários pratos tradicionais, como a panelada, que é feita de tripa, né? Do boi. Tem a buchada, que é o estômago recheado com carne moída e com o miúdo do boi dentro. Ele tem galinha caipira, tem aquele cuscuz, tem vários pratos. Então, quando você vier aqui em Fortaleza com o Júlio, fica tranquilo. A gente vai levar você lá, porque faz parte da tradição. Eu fui em Fortaleza, tinha uns 14, 15 anos. Eu não lembro disso, eu fui aí, não. Acho que não. Eu tinha uns 14, 15 anos que eu não fui em Fortaleza. Faz muito tempo, né? Vale a pena. Tem três lugares, quatro lugares que eu acho que você tem que conhecer em termos gastronômicos tradicionais aqui em Fortaleza. Um deles é o Mercado São Sebastião. Isso assim, essa comida é comida do café da manhã, entendeu? É pra chegar lá de 8 horas da manhã, pra comer limpo, panelada, buchada, show de bola. Como bom carnívoro, vi que pode ser meu café da manhã algumas vezes. Nenhum problema, né? Já cansei de fazer uma peça de fraldinha em 7 da manhã. Não sei de menos. Pois é, eu recebi essa pergunta hoje, naquele post que eu coloquei os meus pratos lá. Uma pessoa colocou assim, me dê dicas de café da manhã. Aí eu, ué, e esses pratos aqui não são dicas de café da manhã? O pessoal só vem com um almoço. Aí eu coloquei, bom, eu não tomo café da manhã. Normalmente eu passo, faço jejum. Mas, se você quiser comer, todos esses pratos aqui se adequam pro seu café da manhã. Não tem nenhum problema, né? Eu já sou o contrário. Comida de café da manhã, comida de almoço e comida de jantar, né? Não existe isso. É que, geralmente, eu acabo... Quando eu tava lá no Niterói, eu tava treinando bem cedo, eu já tava morrendo de fome. E eu sempre tive muitos problemas com sono. Então, eu evito comer demais à noite. Então, eu tento jantar o mais cedo possível. Então, eu coloco minhas calorias, minha alimentação mais pro dia. Eu não tinha essa minha hábita de comer de manhã, mas eu comecei a comer. E como eu comia menos, eu chegava de manhã, depois do treino, com uma fome, assim, querendo comer rebuco de parede. Então, eu ia comprar isso mesmo. Era o que matava a minha fome. Eu passava no mercado, porque abria às sete da manhã, eu barrava às sete, às sete da manhã eu comprava algum pedaço de carne, ia pra casa, a praticidade do carnívoro, tacava na minha fraia, ia tomar meu banho, me arrumar pro trabalho e tal, e, pum, mandava ver. Massa. Sim, continuando aqui, o nosso turismo gastronômico. O mercado de São Sebastião. Outro lugar que você tem que conhecer é o Leão do Sul. O Leão do Sul é uma pastelaria super tradicional, fundada no começo do século XX, 1900 e o Quebradinho, pouca coisa, 1914, eu acho. Fica também no centro da cidade, bem na Praça do Ferreira, que é exatamente o centrão da cidade mesmo. Você vai comer um pastel lá. Agora, aí, nesse dia, você vai abrir essa exceção, porque você vai comer um pastel com caldo de cana. É assim, deve ser uns 50 gramas de açúcar no caldo de cana, mais um pastel frito no óleo vegetal. Isso aí não tem dúvida. Mas, cara, vale a pena, porque, assim, primeiro porque aí tu faz esse tipo de coisa o tempo todo. Mas vale a pena, cara, porque é uma região extremamente tradicional da cidade. Você vai comer numa cantina que é, sem sombra de dúvidas, a cantina mais antiga da cidade, cheio de retratos antigos de Fortaleza na prateleira, tá? É muito legal. Então, assim, tradicional mesmo. Outro lugar que eu vou te levar... Eu concordo contigo. Sobre essas questões, as exceções? Sim, eu vivo. Eu sou um ser humano. Eu não sou um robô de ficar vivendo. Eu mantenho, a maior parte do tempo, uma boa dieta. Eu me mantenho bem. Eu estou me sentindo bem. Que bom, eu não tenho um grande problema com a saúde. Mas é fácil de eu manter desse jeito e eu posso fazer exceções. Nesse final de semana eu viajei. Fui para um hotel com o Júlio. O Júlio foi ganhar um prêmio lá. Júlio é arquiteto. Aí a gente foi lá para o... Ele é arquiteto, ele ganhou o prêmio. Ficou entre 100 e mais do Brasil. Ele é muito bom mesmo. Que massa. Aí ele... É, muito massa. Mais atuante, se não me engano, da revista Casa, se não me engano. Aí eu estava lá em Trancoso. Aí... Poxa, eu tive... Clube Médio, no Clube Médio. Nossa, Clube Médio de Trancoso é cruel, hein, cara? Aquelas noites temáticas de países diferentes. É crueldade ali. Então, eu provei. Ainda mais sabe por quê? Que como eu fico muito tempo sem comer alguma coisa, eu esqueço como é que é. Sim. Eu não lembrava... Para a ideia, eu estava tentando fazer... Estou desenvolvendo... Está parado no tempo a receita de pão de queijo. Beleza. Estava ficando maravilhoso. Estava gostoso. Tudo certo. Mas... Então... Eu não lembro como é que é. Eu não estava lembrando. Como é que você pode comparar para saber se os dois estão parecidos? A sua versão e a versão original. Aí eu pedi uns dois lá e provei. Aí eu fico prestando atenção, textura, um monte de coisa. Textura, né? Legal. É. Eu estudo dando para ver, para ter uma ideia de como fazer. Eu falo, ah, esse efeito eu consigo com tal coisa e tal. Assim, vai. Ou provar uma coisa diferente que estivesse por lá, algo do gênero. Provar mesmo. Eu só não quis provar que tinha lá, acho que não, alguma coisa com carne de jaca. Olhei assim para a cara daquilo. Não, é muito vegano para o meu gosto, cara. Não, é que eu não... Mas eu quero falar assim, cara. Eu vou colocar no Instagram o Galera Decide. Cara, acho que deu umas três pessoas botaram aqui sim, uma enxurrada falou que não. Beijo para lá. Cara, aí, ó, nós já falamos do Mercado São Sebastião e do Lúcio. São Sebastião, a pastelaria. O local que eu vou te levar é o Mercado dos Peixes, na beira-mar. Aí é assim, a gente vai à beira-mar mesmo, a gente compra o camarão e vizinho tem um restaurante que você leva o camarão e ele faz no alho e óleo para você. E você come o camarão assistindo o pôr do sol na beira do mar. O mar aqui é a dez metros e você. Perfeito. Já ficam no meu predileto. Perfeito. É o que eu falei que está. O último que eu vou te levar é nas tapioquinhas. A tapioca é uma comida tipicamente indígena, nordestina. E aqui tem um local, é tipo como se fosse um food truck, né? Mas na realidade não é truck, é só food mesmo. É um bocado de leituretezinhas especializadas em tapioca. Então você tem tapioca desde tapioca recheada com queijo coalho até tapioca recheada com carne moída, com frango, com doce de leite, com Nutella, com o que você quiser. Então tem todo tipo de tapioca. Também é um local extremamente tradicional aqui em Fortaleza em termos de alimentação, em termos de culinária tradicional. Cara, é muito legal. Eu vejo assim a culinária, sabe, cara? Se você mantém, como eu e você mantemos 90, 95% da nossa alimentação, uma alimentação legal, você ter essas experiências vale a pena. Eu não vou é gastar essas experiências com um pão de qualquer padaria, sabe? Com essas coisas que... Putz, eu não vou gastar a minha saúde com um sorvete, sei lá, um sorvete da Kibon, que o primeiro ingrediente é açúcar, o segundo é água, o segundo é açúcar. Se eu vou gastar as minhas calorias, se eu vou gastar a minha saúde, eu vou gastar com o Häagen-Dazs, eu vou gastar com um sorvete de qualidade, né? Eu penso dessa forma. Eu sou apaixonado por sorvete, que é uma outra... Outro calcanhar de Aquiles meu, que adoro. Gosto de coisas geladas e tal, aí aqui sim tem, pra mim, aqui tem uma... Pra ele deve ter uma galeteria 4D, que é um sorvete muito gostoso pra cá também. Até tinha um aqui na Barra, na região da Barra, do Barra Shopping. No caso, tinha um que era de... Eu esqueci o nome, de Leonardo. Era que tinha uma coisa de realmente... Com xilitol, mas infelizmente fechou, né? Mas agora... Aqui em Fortaleza tem o Juarez, o pessoal tá falando aí, que é um local onde você tem um sorvete de boa qualidade, ele não usa glicose, ele não usa gordura trans, sabe? É uma coisa, assim, bem interessante e gostosa. Esse é a diferença. Mas aí você vê quando vale a pena. Quando vale a pena comer, às vezes. Pra lá, pra lá, nesse hotel, estavam servindo sorvete. Parece que é legal. Na hora que serviram e proveem, eu falei assim... Não tá valendo, não. Comer açúcar. Deixei de lado. Eu tive essa impressão, eu tive essa impressão quando eu fiz um cruzeiro e aí eu vi aqueles docinhos maravilhosos da sobremesa e disse, cara, esses docinhos devem estar deliciosos. Cara, quando você dá uma mordida, parece que você tá mordendo uma margarina. Isso que aconteceu lá. Olha só, e não é o que eu reclamo, não. Até o pessoal acostumado com doce, não tem nada a ver com dieta, nada disso. Tava exatamente reclamando disso. Tinha os doces que eram lindos, assim, bonitos pra cá. Eu vou provar isso aqui pra ver como é que é, poxa. Provar, eu pegava, eu pegava uma garfada gordura vegetal. Tipo assim, nada, era um troço sem sabor. Aí não valia a pena, não vou comer isso, não. Não vou comer isso, não. Mas aí eu tô, aí eu vejei. Voltei, meu corpo já tá voltando ao normal, já se recuperou do final de semana, que nem foi tão exagerado, né? Minha dieta é normal, segunda, terça, quarta, tranquilo. Voltei ao meu padrão. Por falar em dieta normal, qual é o corte de carne vermelha que você mais gosta, que você acha mais fácil de fazer? Exige menos técnica. É, os cortes do contra-filé. Cara, que aí vai, desde o ancho ao chouriço, o contra-filé que é mais conhecido mesmo. Porque ele já tem uma boa quantidade de gordura, fica bom na airfryer, fica bom na frigideira, dá pra fazer no forno grande, ele é uma peça grande. E acho que ele já tá a quantidadezinha aí certinho e saboroso. Não tem, no salzinho já tá, já fica ótimo sem muito, sem muito frufru em casa. É mais fácil de fazer. Tem em casa, deixar pronto em bife. Eu já fiz muito disso. Deixar o ancho, pegar a peça de ancho, cortar em bifões, envelar cada um com papel filme e deixar na geladeira. Chego em casa do trabalho, eu colocava do lado de fora da geladeira pra ganhar uma temperatura ambiente, que gelado não é legal de fazer o bife. Eu ia tomar meu banho e tal, chegar em casa. Aí eu voltava pra cozinha, airfryer ou frigideira. E pronto, fazia. Tava tudo certinho. Legal. E qual é o corte que você acha mais complicado de fazer? Que precisa de mais preparo, que precisa de mais atenção, vamos dizer assim. Cara, ainda estou traumatizado com rin até hoje, mas... Cara, vamos ver. Cara, corte o circo, carne no geral, porque saindo das vísceras, são realmente aquelas caras que precisam de cozimento mais prolongado. Dependendo da costela, como você faz, ela não fica boa, fica dura, fica ruim, não dá pra fazer muito bem, ou precisa de horas no forno, na pressão, no caso. A costela é saborosíssima, ela precisa nada além de sal, mas se fizer errado, ela fica ruim, se não escolher bem a peça, ela fica ruim. É do meu dia a dia que eu posso perguntar assim, pensar. Acho que são as caras, são aquelas de segunda, terceira mesmo, que o pessoal pode fazer o bife. Mas não, você precisa trabalhar a carne, né? Isso, precisa dar uma trabalhada nela. Eu acho que não é difícil, é só saber o que tem que fazer. Tem um básico, tem um que seguir de cozimento, mas sendo bem feito, ficam carnes saborosíssimas, porque geralmente elas têm mais colágeno mesmo, elas ficam naquele cozimento lentamente, você consegue construir sabor na panela e ficam muito saborosas. Não é tão prático quanto um bife de chorizo, um bife de contrafilé, mas, por exemplo, dá para fazer em maior quantidade e fica até mais gostoso no dia seguinte da geladeira. Entendi, entendi. Cara, para a gente ir começando a finalizar, a gente já está chegando em uma hora de live já. Passa rápido, né, bicho? O papo quando é bom passa super rápido. Me fala se você fosse dar dicas cruciais para uma pessoa que gosta de carne e que quer fazer o próprio churrasco, sei lá, fazer a própria carne. Que dicas você daria para que o cara não estragasse uma carne? Porque, assim, tem gente que é tão ruim na cozinha que consegue pegar um corte de carne maravilhoso e transformar numa porcaria. Isso existe. É impressionante. É difícil de acreditar, mas existe. Quais são as dicas que você poderia dar? Sei lá, três dicas básicas que você poderia dar para essa galera. Uma pré-dica. Não faça na orelhada. Vou escolher um corte, picanha, um contrafilé, filé mignon, o que seja. Procura ou prepara o bom para ele. Vídeo que não falta na internet. Se quiser, eu tenho até um curso que eu fiz com a Jade para a galera com várias técnicas de cozinha. Mas pesquisa. Para que ele corte? Você vai aprendendo de vagarzinho. Um cortezinho de cada vez. Não fica querendo fazer a receita que foi feita para, sei lá, para cupim e tu quer fazer com filé. Não faz isso, né? Não, não, não. E vice-versa. Exatamente. Fazer, por exemplo, bife de cupim. Não dá. Não rola. Não sendo aquele mega boi especial e tal. Vai ser péssimo. Carne normal, cupim não vai ficar legal na frigideira. Entendi. Entendi. Aí, vamos lá. Um. É difícil você falar em cada... Pegando nisso, o mais fácil, né? O geral, que é para bife grilhado, que eu acho que é o mais comum para o dia a dia. Um. É boa carne, né? De boa procedência, sempre. Aquela... Procura... Carnes que vêm com o câncer da Anvisa, de fiscalização. A carne brasileira é maravilhosa. Né? É uma das melhores do mundo. A gente exporta. Então, temos carnes com altíssima qualidade. Você praticamente pode pegar e comer, que está seguro. Né? Daquele jeito mesmo. Então, e manipule bem. Mãos limpas, utensílios limpos, que aí é a maior parte da contaminação. Né? Quando as pessoas não querem comer mal passada, têm medo de alguma contaminação, é na manipulação que é o problema. Não do pacote. Se for ver tudo pertinho, guardado, tudo pertinho, bem acondicionado, armazenado, é na manipulação que é o problema. Outra. É uma boa panela. A panela de alumínio é fina, perde o calor muito rápido. O que mais queremos numa carne é aquela crostinha na carne, aquele douradinho, por fora da carne. Entendeu? Então, quanto... Bastante calor na... Deixa pré-aquecer uma boa panela. Então, seria uma mais barata, mais difícil manutenção. É de ferro, né? Que ela é grossa, ela mantém o calor. Ou uma... Por exemplo, o que eu tenho em casa, que é de aço nox com fundo grosso. É aquele fundo triplo, né? É, aquele fundo triplo. Ele mantém bem o calor. Então, se esquenta bem... No meu Instagram até tem... Quando eu falo do bife ancho, eu tenho uma receita lá que eu explico. Aquecer bem a panela. E uma técnica que é bem legal é você jogar umas gotículas de água em cima da panela. Você joga e a água, em vez de evaporar logo, ela forma umas bolinhas. Fica passeando na panela e evapora. Geralmente, dá uma temperatura boa. Gordinha. Carne lá. E deixa quieto lá, mó tempão. Aí vai depender da carne, da grossura da carne que você colocou. Deixa lá quietinha. Dourou bem de um lado. Aí já baixa até o fogo um pouco, já vira do outro. E deixar a carne... Aprender a grelhar bem. Ter uma boa panela. E ver como é que realmente faz a técnica. Fica explicando aqui por falar. Acho que é mais difícil. Claro, claro. Quem quiser, põe lá no meu Instagram. Tem lá. Tem um destaque lá de carnes que você vai encontrar bife ancho. Serve para contra filé. Serve para bife de canha. Serve para vários tipos. Até o jeito de ver, mais ou menos, o ponto. Eu fico... Lá no meu Instagram, eu fico falando. Você já conhece. Eu fico falando um pouquinho de algumas coisas para o pessoal aprender. Basta. E aí tem uma dieta melhor. Apesar de você ser dieta carnívora, serve para dieta low carb, cetogênica. O que for. Perfeito. Perfeito. Cara, para a gente poder encerrar. Você dá a sua mensagem final. Você sabe que eu sou nerd de carteirinha, né? Adoro ler. E para mim, leitura é fundamental. Então, é uma coisa que eu sempre pergunto no final de todas as minhas lives. É uma dica de livro. Não precisa necessariamente ser da sua área, ou sobre carne, ou sobre culinária. Um livro que marcou a sua vida, que você achou interessante, que você gostaria de, de repente, indicar para o pessoal. Vai ser relacionado à nutrição que mudou, não só para mim. Que, você viu, como eu falei, teve uma, eu tive uma ideia que meu pai, eu desde 13, 14 anos, no low fast, aquele medo de colesterol, de coração, essas coisas todas, de infarto. Então, isso sempre rondou a minha vida, né? Aí, a partir do momento lá, que depois que eu tive o contato com o Tribu Forte, com o Solto, eu lia o Danina Tachaus, é o mito por colesterol. Gordura Sem Medo. Gordura Sem Medo, isso. Eu sempre fico confundindo os livros. Gordura Sem Medo. Porque, além de perder esse medo do meu pessoal, me fez enxergar a medicina diferente. As coisas que tem por trás da medicina, o que eu não poderia ficar cego às diretrizes, cego às guidelines. Opa, caramba, olha quanta coisa é influenciada no meu meio da medicina. Os caras lá em cima. E aí, eu fui lembrando das coisas, o que eu já vi na minha vida mesmo. Aquilo fui juntando, fui juntando as pecinhas e me fez sair, né? Ser um ponto fora da curva disso. De eu não conseguir aceitar mais qualquer coisa e procurar pesquisar outras fontes. Como eu falei, eu fiz a pós-nutrologia. Ela é muito ampla. A nutrologia tem, principalmente, uma parte muito hospitalar. A parte médica é muito hospitalar, paciente internado, etc. E tem a parte ambulatorial que me interessava mais. Boa parte do que eu sei, o que eu aprendi, foi fora de lá. Foi ótimo para ter contato com um monte de coisa, mas boa parte eu aprendi fora. E é exatamente isso. E eu vi o tempo todo as pessoas presas a diretrizes, a guidelines, a regrinhas, as coisas assim, sem tentar maravilhizar, ver essas coisas que podem estar acontecendo por trás. E esse livro me fez ver, além da parte nutricional minha, meus medos, me fez ver a questão da medicina. A mudar a minha visão em relação ao que vem, das informações que vêm para mim, para me atuar como médico. Esse livro também foi muito importante para mim, porque me colocou numa situação de pensar fora da caixa, entendeu? Ele me ampliou o horizonte. Ele disse, cara, tu tá pensando aqui, restrito nesse quadradinho, quando tu tem um enorme conteúdo que você pode começar a investigar. Então é muito legal, muito legal. Cara, eu quero te agradecer demais esse papo, foi super legal. Deu para entender um pouco mais esse teu processo criativo e essa gastronomia que você faz. Galera que tá assistindo a gente, dá um pulo no Instagram do Paolo. Depois vê o curso que ele fez com a Jade, vê o livro de receitas que tá maravilhoso. É portal agora. É portal, né, agora? É, o que mais fácil é acessar as receitas. Legal, legal demais. Paulo, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu te agradeço demais por ter aceitado o convite. Ih, travou. Travou, você tá me vendo? Tá escutando? Tá travando aqui essa imagem para mim. Ixi, a tua tá travando aqui também. Bom, então te agradeço. Tá me vendo? Tá legal? Alô? Travou de vez. Acho que é a tua internet que tá travando. Ih, tá ruim mesmo. É, o Paolo travou mesmo. Eu acho que a internet dele ficou ruim. Acabou de cair. Então eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Agradecer ao Paolo pelo papo absolutamente maravilhoso. Tá? Na próxima quarta-feira a gente tá de volta com mais uma live rebelde. E fiquem ligados que tem novidade boa chegando aí na semana. Tá bom? Um forte abraço. A gente se encontra na próxima semana. A gente se encontra na próxima semana. E aí